Visão tropa, hoje eu tava animadão que eu ia jogar a final Porém eu fui pego de surpresa porque eu fui suspenso no último jogo E eu não lembrava desse detalhe Então já que eu não ia poder jogar, eu fui treinar as batidas de falta E logo após meu treino eu tive uma surpresa Eu fui convocado pela seleção brasileira Pra eu jogar a próxima Copa do Mundo Que já é mês que vem E como vocês podem ver, nosso time é líder do campeonato E hoje eu tava sentindo que era um dia pra eu mudar minha história Porque essa liga aí o PSG já ganhou várias Porém, se eu conseguir vencer ela Eu vou poder ser titular numa Copa do Mundo Tu tem noção disso, moleque? Mas aí começou a partida E eu já tomo a iniciativa de correr atrás do resultado Carrego a bola e toco pra um companheiro de equipe Que livre, ele consegue pensar na jogada e dar um passe pra ir embaper dentro da área De primeira, larga um chutaço de esquerda e abrir o placar Deixando o Paris Saint Germain na frente E pega a visão dessa jogada individual que eu fiz pela lateral do campo Carregando a bola sozinho E dando um passe pro meu amigo embaper chegar chutando Mas ele é travado e a bola vai pra fora E logo depois dessa jogada eu reparei que o time adversário pegou a visão Que eu era o cara que tava armando as jogadas boas Por conta disso a marcação ficou muito mais forte pra cima de mim E eu não conseguia saber o que fazer nessa jogada Até que eu consigo fazer novamente Uma jogadinha pelo lado de campo Só que na hora do passe o zagueiro interceptou Ah, mas tu achou aquela interceptada ali bonita, mano? Pega a visão dessa daqui, passeio Onde eu dou um passe muito lindo pra Sarabia Ele toca e sai o cruzamento Embapê ajeita meio que de letra E na hora do chute do Sarabia Pega a visão de quem bloqueou o chute dele Embapê tava na frente e atrapalhou Sai daí, Embapê E o goleiro espalma dando um escanteio pro nosso time Só que o zagueirão deles corta a bola Mas pra o azar deles A bola cai no meu pé e eu largo uma bomba Fora da área E saio pro abraço com meus companheiros de equipe Mas na moral, foi um verdadeiro chutaço, meu parceiro A bola chegou a 128 km por hora Nem se tivesse 138 goleiros no gol eles defendiam É, vocês concordam comigo, né? Mas aí a torcida vibrou O técnico vibrou Eu vibrei E o time adversário até que tentou fazer um ataque Só que o nosso lateral corta a bola e eu saio chutando pra frente E o juizão encerra o primeiro tempo Mas logo no começo da segunda etapa Eu já começo perigoso arriscando esse chute Que vai pra cima do gol Só que esse gol perdido não ia me desmotivar nunca Então dentro da aranha vocês sabem que eu sou fatal E eu driblo o goleiro e dou esse chute Cara, que chute horrível, hein, meu parceiro É, técnico, concordo contigo Eu marolei Tá, mas esquece isso que aconteceu Porque o Cadu Trem pegou uma jogada que é característica dele Onde ele com muita velocidade ele não perde Frente a frente com o goleiro Acuai, mano, perdeu de novo, que isso, cara Mas pera, mano Cadu Trem dá uma jogada de sorte no meio de campo A bola sobra pra ele Ele sai correndo e deixa o adversário pra trás E dá um chute, mas o goleiro defende Nada tava dando certo, hein E isso irritou muito o Cadu, mano Que ele foi pra cima do jogador adversário e deu esse carrinho Recebendo o primeiro cartão amarelo do jogo Calma, Cadu, calma Desse jeito aí você não vai conseguir nada E o time adversário levou perigo nessa cabeçada Mas o nosso goleiro defendeu Só que lembra que eu falei que o Cadu Trem tava estressado Porque não saía o gol dele, né E ele teve essa chance aí de 3 pia E não desperdiçou, marcando um golaço Decretando de vez o fim da partida E a vitória do Paris Saint-Germain Fazendo o time ganhar a Ligue 1 Que é o campeonato francês, né E esse título deixou o Cadu Trem muito próximo de ir na Copa do Mundo Ele já ser titular da seleção brasileira Tem noção disso? Mas e aí, tropa Você vai querer acompanhar o modo carreira do Cadu na Copa do Mundo? Se sim, por favor, curte o vídeo pra me ajudar E também segue o perfil pra não perder nenhum episódio Aí, comenta alguma coisa que eu vou tá dando coraçãozinho pra vocês, hein E chegou o momento de nós levantar a taça finalmente Campeões da Liga Francesa Mas infelizmente a Champions não veio Porém eu vou correr atrás dessa Copa do Mundo pra nós, hein Tamo junto, um abraço, hein